A-a-água, Agua da Vida A-a-água, Agua da Vida Agua, Agua da Vida Agua, Agua da Vida Yeah, solto! Leva a vida eterna Boa É muito preto isso Mas é Porque você acha que só tem crioulo aqui nesse estúdio Então aí é meio New Soul, tá ligado? Vamos sair um pouco do tempo, vou cantar pra vocês Sente não vai ter A quarta vida Leva a vida eterna Leva a vida eterna Então, então Sente não vai ter A quarta vida Leva a vida eterna O que vocês acham? Leva a vida Sente não vai ter A quarta vida Yeah Yeah Tô pensando na outra já Só uma prévia da música aqui Yeah Sente não vai ter Resposta Agua da vida Agua da vida Leva a vida eterna Agua da vida Agua da vida Sente não vai ter Sente não vai ter